Olá, seja bem-vindo! Se você está aqui pela primeira vez, eu me chamo Adassa e se você já me acompanha, bem-vindo de volta! Hoje eu trago o vestidinho dessa boneca, já tem passo a passo aqui desse corpo, vou deixar na descrição do vídeo algum link de algum vídeo que eu já montei esse corpo para que você possa acompanhar. A única diferença desse molde é que o braço tem dedinho e as pernas tem salto, mas a montagem é o mesmo, do mesmo jeito. Das outras bonequinhas, tá bom? Hoje eu vou trazer apenas o vestido e no próximo vídeo o cabelo. Ela mede 50 cm, eu fiz um algodão cru lavado e a lã que eu usei para o cabelinho foi a Mori Baby. Para fazer a parte do busto, eu vou colocar o tecido duplo e vou riscar o molde. Eu vou começar a costura daqui, vou subir nessa curva e vou descer aqui. E depois eu vou costurar a cava. Feito essas costuras, agora o restante eu corto no risco. No molde eu vou deixar escrito exatamente os locais que você vai passar a costura, tá? E o restante corta no risco. Corta bem próximo às partes que eu costurei. E agora é só eu desvirar, eu vou puxar essa parte menor lá para baixo. Você pode usar um virabonecas, mas tem coisas que eu prefiro virar assim, como eu estou fazendo aqui, com uma pince. Agora é só ajeitar todos os recantos. Eu vou passar a unha para acomodar todas as costuras, mas você pode passar o ferro. E se você gosta do meu trabalho, curta, comenta, compartilha. Isso me ajuda muito aqui, tá bom? Agradeço muito. Também me sigam nas redes sociais. O link fica na descrição do vídeo. Depois você pega esse lado menor, tomba para cima do maior e passa uma costura lateral. Com retrocesso no começo e no final. Agora vamos à parte da saia. Ficou assim, ó, o busto. Passei um zigue-zague para fazer o acabamento. Agora a parte da saia, eu cortei um retângulo medindo 80 por 17. E o tule, eu cortei 80 por 34, que é o dobro de 17. Agora eu vou pegar o tecido. Sim, o tecido do vestidinho é tricoline, tá? Eu esqueci de colocar no começo do vídeo. Aí aqui eu vou dobrar o tule. A parte que está dobrada, eu vou colocar para a cintura. E vou acompanhando, alinhando com o tecido, prendendo com alfinetes. A dobra do tule. Depois que eu prender tudo com alfinete, eu vou costurar as saias laterais. Porém, eu vou costurar sem pegar no tule. Eu encosto assim, ó. Direito com direito. Apenas o tecido. Livrando o tule. Não vou costurar o tule, não. E vou passar uma costura aqui. Deixando essa abertura, porque é onde eu vou prender o velcro. Dessa marcação para baixo, eu passo uma costura com retrocesso no começo e no final. Livrando o tule. Agora, depois que eu costuro, aqui eu encerrei a costura. Um pouquinho abaixo, eu vou fazer um corte. Até chegar próximo à costura. Prontinho. Agora, eu vou fazer um franzido. Costurei para fazer o franzido. Todo o meu franzido, eu começo com retrocesso, já para prender a linha. Usei o ponto maior da máquina. Fiz o retrocesso aqui no começo. E no final, eu deixo uma linha sobrando. E agora, eu vou puxar o franzido. Devagar, para não romper a linha. Você também pode passar a linha duas vezes na máquina. Porque se uma se romper, você tem a outra. E vou franzindo o máximo que puder. E depois, vou medir na blusa. No busto. Tem que sobrar, nessa abertura, um centímetro de cada lado. Lembrando que vai costurar o velcro. Então, vai ter que dobrar as bordas. Para fazer o acabamento. Vou medir, ainda falta muito. Vou franzir bastante. Pronto. Pronto. Agora, já está na medida certa. Eu vou arrematar essas pontinhas. Vou fazer dois nós. E ajeito o franzido. Agora, eu vou costurar na parte de cima do vestido. Lembrando que, nessa abertura, eu tenho que dobrar um pedacinho do tecido para dentro. Para fazer o acabamento. É por isso que fazemos aquele corte abaixo da costura. Para facilitar nesse momento. Dobra a beiradinha assim, ó. Dos dois lados. Dobra. Se você preferir, faz um ponto. Iguala a blusinha com a dobra que foi feita. Passei a costura. Igualando a blusinha com as dobrinhas. Ficou assim, ó. E agora, eu vou cortar o excesso. Depois que tira o excesso. Agora, eu vou fazer o abanhado. Abro a costurinha. E vou fazer o abanhado. Depois que eu faço o abanhado. Eu vou sacudir tudo para baixo. Esse tule. Vou aparar um pouco. Porque ficou muito comprido. Então, eu vou igualar. Cuidado para não cortar o vestidinho, o tecido. Prontinho. Agora, eu vou costurar o velcro. O meu velcro, eu corto para ele ficar bem estreito. Eu vou costurar assim. Esse fica pelo lado de dentro. E esse fica pelo lado de fora. Esse que fica pelo lado de dentro, eu passo apenas uma costura. E o que fica pelo lado de fora, eu passo duas. Uma costura, duas. Eu não faço retrocesso. Eu puxo a linha e amarro. Já tem outros vídeos aqui onde eu mostro esse processo com mais detalhes. Agora, é só vestindo a bonequinha. E nesse ombro, eu vou fazer um detalhe. Mas, se não quiser fazer, só desse jeito já ficou bonito, né? Aqui no ombro, eu vou fazer um franzido manualmente. Com a linha da mesma cor. Eu faço um pontinho alinhável. E depois, vou dando a volta. Volta desse ombro para franzir. Faço alguns nozinhos. E agora, eu vou colocar duas pérolas. Para dar um pouco de brilho. E vou encerrar com um nozinho na parte interna. No avesso. Prontinho. Agora, eu vou fazer um detalhe na barriguinha dela. Vou colocar um laço. Vou usar uma fita de gorgurão. Medindo quatro dedos. Aí, eu faço a voltinha assim. Vou prender com cola. Mas, você pode costurar a mão também. Dobro a ponta até o meio. E a outra ponta até o meio. Ficou assim. Como essa fita de gorgurão está muito larga e eu não quero cortar. Eu vou dobrar. Vou passar uma colinha. E vou dobrar. Para que ele fique mais estreito. E agora, eu vou colocar em volta do laço. Sem apertar. Sempre que usar cola, tem que segurar bem. Ficar segurando até esfriar. É importante que seja uma pistola boa. Que derreta bem a cola. Que não fique tão bem. Porque tem umas pistolas que, além de não derreter bem a cola, fica escorrendo. Essa daqui não escorre. Isso ajuda bastante na hora de fazer algum trabalho. E vou prender na frente do vestido. Prontinho. Aqui encerra a parte do vestido. E o próximo vídeo, eu vou ensinar o cabelo. E vamos fazer o sapatinho. E eu vou colocar os brincos. Espero que vocês tenham gostado. E se quiser acompanhar o restante do passo a passo da bonequinha, ativa o sininho para não perder. Porque eu vou postar amanhã. Fiquem bem. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.